Olá, Davi. Davi, fiquei mais de 20 anos na Igreja Universal e aí então eu escrevi aqui no papel, né, pra não tomar muito tempo, porque 20 anos é muita coisa vivida ali dentro, então se eu não colocasse no papel ia faltar tempo pra falar tudo que eu preciso falar e ajudar os irmãos que estão aos poucos abrindo os olhos. Estive envolvida nessa seita religiosa desde os meus 11 anos, o começo da nossa adolescência, que é entendido desde os 12 aos 18 anos e percebemos o quanto estamos vulneráveis a esse tipo de seita. A adolescência é uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, é uma fase delicada onde ocorrem grandes conflitos hormonais e até comportamental. E essas igrejas, Davi, elas se aproveitam desta fragilidade e capturam essas crianças para moldar cada uma delas de acordo com seus interesses. Na realidade, Davi, até as pessoas mais esclarecidas, elas não leem a Bíblia e você sabe disso. A Bíblia, ela é um labirinto onde muitos líderes religiosos recortam pequenos versículos e colocam para o povo como uma verdade absoluta. E hoje vejo o quanto fui enganada nesta questão. Tudo é relativo, Davi, e nada é absoluto, salvo a morte que vem para nós todos. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Éramos ensinados então nessa igreja. Comecei primeiro na igreja quadrangular, depois fui passando para outras igrejas, depois fui cair na igreja universal onde fiquei mais de 20 anos. E ali então a gente aprende a não questionar nada, e sim baixar a cabeça e obedecer. Então muitos com escolaridade abaixo ou até os letrados, quando o assunto era a palavra de Deus, simplesmente fechava-se os olhos para a realidade e se rendia a diferentes manobras religiosas. e eu lia também outros livros, artigos, revistas, com senso crítico, porém na igreja chegava completamente cega, escrava de tudo o que era dito lá dentro. Proibição, nós éramos proibidos de assistir os vídeos, pois vocês eram vistos como caídos, derrotados, fracos e miseráveis. Eu já tinha visto, Davi, nesse período, o canal do Natan Silva, várias vezes. E via ele também como caído e dizia para mim mesmo, esse cara é um fraco, deixou de ser bispo, deixou de ganhar um alto salário para vir aqui e querer pegar gente nos likes aqui. E que só queria like mesmo. Davi, graças à pandemia, eu consegui tirar tempo e escutar a voz do Senhor Jesus e percebi que tudo o que era dito por você, pelo Natan, pelo palhaço cristão, o profeta nervosão e até o Alfredo Paulo, era pura verdade. Mas mesmo assim, Davi, eu demorei quase dois anos para finalmente me libertar de tudo aquilo, de todo aquele inferno que era estar dando o dízimo e perdendo muito dinheiro nas fogueiras santas, que só me levava para baixo, sem retorno de fato. Assim que acordei destas amarras, terminei meus estudos e consegui alertar minha filha deste engano, pois ela não merecia perder boa parte da sua juventude na clausura que são estas igrejas pentecostais. Ela foi até se aconselhar com o pastor, antes de começar a fazer a faculdade dela, e o pastor mesmo disse que isso era bobagem. Não precisava estudar, que o principal era para se preocupar com a salvação. Ai, Senhor, Davi, graças a Deus, a minha filha tem uma mãe que acordou e consegui, graças a Deus, fortalecer ela para ela seguir adiante nos estudos dela. O dinheiro para eles, Davi, é visto como inimigo, é visto como coisa do diabo. Só que hoje, Davi, eu vejo que o dinheiro para eles não era visto assim. Tanto é que eles incentivam a gente a dar tudo dentro da igreja. Eu considero hoje, Davi, graças a pandemia que eu tirei, eu tive tempo, porque a gente tinha que ficar mais em casa por conta da doença. Hoje eu considero o dinheiro como meu aliado, como meu amigo. Eu tenho respeito pelo dinheiro e não solto ele para saciar em cima dos altares da Igreja Universal do Reino de Deus. Davi, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Mundial, Deus é Amor, os Mormons, a Igreja do Sétimo Dia, é tudo farinha do mesmo saco. Se o Espírito Santo é comigo, se o Espírito Santo é conosco, se você que está ouvindo essa fala, de fato, você sente que Deus é contigo, você sente que já foi batizado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo é contigo, já era. Não precisamos de mais nada nesses lugares. Terminei meus estudos e me formei agora em 2020. O que me fez dar essa contribuição foi depois que eu vi, Davi, várias obreiras, várias obreiras, e ex-pastores libertos, então, ouvindo esses depoimentos, isso me fortaleceu, para mim estar gravando, escrevendo agora esse resumão e dando a minha contribuição para o teu canal também. O que me deixou, Davi, em choque foi essa semana quando um membro disse que entrou em depressão e tentou suicídio por saber que ele viveu no engano durante tantos anos. Eu sou psicóloga clínica, me formei, e eu me sinto, Davi, hoje envergonhada de ter convidado tantas pessoas a frequentarem essa Igreja Universal do Reino de Deus, que de Deus não tem nada. Eu estava quase formada na faculdade, eu ainda tinha essa igreja como absoluta, como a dona da verdade, mas Deus me abriu os olhos e me libertou a tempo, Davi, sou muito grata por isso. Nós temos, eu tenho aqui um advogado aqui na minha cidade, que depois de muitos anos no engano, ele acordou, e ele é irmão de um juiz também, a mãe dele também, era uma grande advogada de nome na cidade, e ele ali, os irmãos saíram da Igreja, a mãe também saiu, mas ele continuou até pouco tempo agora na Igreja, e agora ele também abriu os olhos, só que ele não consegue mais olhar para ninguém dos ex-irmãos de Igreja, porque se sente envergonhado de ser um advogado de nome, mas que ao entrar dentro dessa seita, simplesmente deixa o senso crítico de lado e fica cego para tudo o que é dito ali dentro. Se sente envergonhado, então, escravizado. E é triste, Davi, é triste ficar mais de 20 anos dando dízimo, saber que o dízimo é do Velho Testamento, não tem nada a ver com a atualidade, dando ofertas e campanhas em cima de campanhas, e o resultado praticamente zero. Davi, uma outra questão também é sobre a música, eu sempre amei música, sempre gostei de curtir, de cantar, de participar de festivais, enfim, e ali também nessas igrejas eles diziam que a gente não podia escutar, essas músicas, que era a música do rádio, era a música do mundo, e que era a coisa do diabo. Nesses infernos eles diziam que a música não era de Deus, eu que sou fã do Roberto Carlos, o Legião Urbano, o Jota Quest, Michael Jackson e tantos outros nomes, então era dito que era do diabo, mas essa parte, graças a Deus, eu não me deixei afetar, continuo amando esse tipo de música e curtindo mesmo assim, porque existe vida aqui fora sim, hoje eu curto tudo isso com intensidade e nunca deixei de curtir minhas músicas, a música ela é um bálsamo para nossas almas, e a minha sugestão como psicóloga é, para os irmãos que estão acordando, que estão ouvindo aqui o meu depoimento aqui, que eles não se intimidam, que não é fácil sair, dá um certo medo, eles colocam medo na gente, mas o medo ele não vem de Deus, e não vai ser num depoimento, Davi, para você, para o seu canal, que a gente vai conseguir falar tudo, é muita coisa, é muita dor, então é aos poucos que a gente vai se limpando, e a minha sugestão é que os irmãos procurem os psicólogos, é caro sim, para estar no psicólogo não é fácil, não é qualquer um que tem acesso, porque as consultas elas são caras, mas tem o SUS que oferece psicólogos gratuitos, onde a pessoa vai no médico, pede uma requisição, fala com o médico, explica a situação, olha eu estou em sofrimento por conta disso e disso e disso, e eu preciso nesse momento de uma requisição, para mim ter acesso ao psicólogo e para mim tratar o meu psicológico, para mim poder seguir a minha vida, sem precisar fazer nada para tentar contra a minha vida ou prejudicar a mim e prejudicar a minha família e as pessoas que eu amo. Então, quando se fala em psicólogo, Davi, geralmente, infelizmente, ainda se tem preconceito com essa profissão, porque até pouco tempo se dizia e se diz ainda que o psicólogo é para louco, e vai no psicólogo, e está louco, está com problema, e não, o psicólogo ele é preparado para cuidar, para tratar e acompanhar todas as enfermidades, todas as demandas, todas as patologias. Então, eu acredito que o psicólogo, a essas alturas do campeonato, para quem está em grande sofrimento dentro dessas igrejas, e para quem está saindo e está sem rumo, eu acredito que esse profissional vai ser de grande valia, de grande importância para esses irmãos que estão em sofrimento agora. Quando a gente sai, não é fácil, mas a gente, com a ajuda dos psicólogos, de terapeutas, e com a ajuda de vocês, através dos canais de vocês, vai ajudando também eles a se fortalecer para não precisar nunca mais botar os pés nesses infernos que escravizam e arrancam o nosso dinheiro e não nos deixam prosperar, não nos deixam estudar e nem ter uma profissão definida. Acho que é isso, meu amigo. Um abraço de todo o coração, sucesso aí, e estamos juntos.